Fala aí galera, começou o Major, como vocês devem saber, temos novas skins no CSGO, apesar de não terem uma caixa, nenhuma operação A Valve sempre que lança o Major, lança aí o passe de batalha e libera novas skins suvenires Isso sempre gera um hype, ou pelo menos gerava um hype muito grande Principalmente na época onde ainda se jogava o mapa o cobblestone, né? Quando esse mapa ainda tava na pool oficial de mapas, a galera ficava louca pra tentar conseguir um pacote da cobblestone Pra dropar uma dessas, mas não temos mais a cobblestone e a nova Alp Dragon Lore com 40 mil aspas antes É essa daqui, né? A Hidra do Deserto Só que, cara, a Valve errou, ou eles fizeram propositalmente, mas sinceramente, eu acho que a Valve errou nessas skins suvenires A gente começa analisando as Dragon Lores do passado que droparam só cento e poucas vezes na versão suvenires Enquanto que só no Major Stock Home 221, mais de 1.200 Alps Desert Rádio Souvenir foram produzidas Além das outras 7 mil Alps que não são lembrança Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora, temos o K-Drop Boa! Ah? Ah? Ah! K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas E algo que tá sendo muito comentado é que, aparentemente, a Valve repetiu alguns adesivos do ano passado Se liga só Essa daqui é uma Alps Desert Rádio Souvenir de 2021 Enquanto que essa daqui é uma das poucas Alps Desert Rádio Souvenir que acabaram de ser dropadas aí em 2022 Mas provavelmente não vão ser poucas, tá? Provavelmente vão ser mais de mil também Essa Alps aqui dropa nos pacotes lembrança da Mirage Mirage é o mapa mais jogado do CSGO Mas reparem uma coisa Bom, na Alp Nova a gente tem os dois adesivos do time Não tem mais assinatura, né? Então, no lugar da assinatura do player A gente tem o adesivo do mapa e o adesivo ali do campeonato Beleza Bom, então onde que tá a cagada? Seguinte, essa daqui é uma 2021 Percebam que no escopo ele é o mesmo adesivo da Mirage Praticamente só o que muda, né? É o adesivo do campeonato Só que o que acontece? Esses dois adesivos estão disponíveis Estão sendo vendidos no mercado da Steam Tanto de 2021 Stock Home quanto 2022 Antwerp Então, na teoria, seria muito fácil fabricar uma Alp de 2022 Que na realidade não é de 2022 E é de 2021 O cara só precisa comprar um adesivo dourado desse Raspar o PGL Stock Home 2021 E aplicar o Antwerp 2022 O miserável é um cheiro Eu não sei, sinceramente, se vai ter muita gente querendo fazer isso Não sei até qual ponto que isso seria vantajoso ou não Mas eu achei um pouco errado da Valve Porque basicamente a Alp Desert Hydra e as outras skins do souvenir Como, por exemplo, a Welcome to the Jungle A Gold Arabesque Essas skins podem acabar virando uma grande bagunça, né? Já tem também algumas arabescas douradas Dropadas aí em 2022 O adesivo da Eternal Fire Que eu acho que ficou bem bonito na versão dourada Se liga E o da Bad News Eagle ali na madeira Também gostei, ficou massa De qualquer forma, eu acho que a Valve quis mudar o jeito que as coisas funcionam Nessas novas skins souvenir Pra dar uma cara diferente de como era no passado Porque as Dragon Lores souvenir do passado Caso você raspe algum dos adesivos Você não consegue colocar outro adesivo no lugar, tá ligado? Esses adesivos dourados aqui Das Dragon Lores souvenir Se a gente tentar comprar, eles não existem, tá ligado? Se eu tentar comprar um PGL Krakow 2017 dourado É um adesivo que não existia, tá ligado? Eles não lançavam os adesivos assim No passado, eles lançavam os adesivos de time também Só nas versões Paper, Holográfico e Brilhante Ou seja, você não podia alterar o time da Dragon Lores souvenir Ou de qualquer outra skin souvenir do passado Mas agora, além do adesivo do campeonato A gente também tem os adesivos dos times dourados E resumir no seguinte Cara, dá pra você craftar a skin souvenir que você quiser Depois de raspar os adesivos Depois de aplicar os mesmos adesivos depois Dá pra fazer uma customização insana com as skins souvenir O que é bom por um lado e ruim por outro Porque as skins souvenir não vão valorizar tanto Assim como a Dragon Lores souvenir valorizou no passado Elas não vão ser tão únicas Elas não vão ser impossíveis de recraftar Você pode raspar um adesivo aqui E depois aplicar esse adesivo de novo Enquanto que a única mudança que dava pra se fazer com uma Dragon Lores souvenir Era trocar a assinatura do player, né? Você podia raspar a assinatura do player E aplicar a assinatura de outro player Mas uma skin souvenir, ela sempre mostra aqui Quando que ela foi dropada Os times que estavam jogando na partida E quem tinha autografado ela, né? Até as últimas skins souvenir que não tem mais autógrafos As novas skins souvenir, elas mostram o campeonato Mostram os times que estavam jogando Mas como não tem assinatura de player Não mostra isso aqui, né? Então, bom, no fim das contas Se alguém quiser craftar uma souvenir 2022 Com adesivo 2022 Usando uma skin de 2021 É possível, provavelmente muita gente vai fazer isso E vai ser possível provar que a skin é falsa Simplesmente olhando aqui na descrição No inventário da Steam Mas que eu achei meio estranho Essas jogadas da Valve Realmente eu achei Tem mais um assunto que eu quero conversar com vocês também Que são algumas semelhanças de adesivos Do 2021 pro 2022 Parece que o pessoal da Valve Deu um Ctrl-C, Ctrl-V em alguns stickers Deixa um like aí nesse vídeo Que você vai descobrir mais sobre esse assunto No próximo vídeo que eu vou soltar em breve E clica nesse vídeo irado aí Que tá sendo indicado pra você ver Os inventários dos Pro Players da Imperial Eu emprestei algumas skinzinhas pra eles Então acho que você deve ir lá conferir Porque eles estão cheios de skins Tops E aí